Turn it up, turn it up, we got this Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos ao Coxinha XP em Casa. É um prazer fantástico e maravilhoso receber você por aqui. E não tem como ser Coxinha XP sem a nossa exuberante, maravilhosa, estunteante, salve, salve o Brasil, plateia virtual! Vamos conhecer melhor uma das pessoas dessa plateia? Oi Flávia, tudo bem? Oi Panda, tudo bom? Muito obrigado por sair da nossa plateia virtual e vir aqui conversar com a gente. Ah, é um prazer, é um prazer. Pra quem não conhece, essa é a Flávia Neves, que é psicóloga, nordestina e mulher poderosa, mulher maravilha. Eu sei que você acompanha muita coisa de cultura pop, eu sei que você acompanha algumas coisas de criação de conteúdo brasileira, e a gente sabe que muitos filmes, séries e novelas brasileiras acabam segregando a visão do Brasil ao sul e sudeste. Pouca coisa é feita e falada sobre outras regiões do país. O que você acha disso? Em termos como cultura nacional, a gente se acostumou a ver o Nordeste sendo retratado nas telenovelas brasileiras, e muito na veia humorística, na veia do humor, na veia do lúdico, do divertido. Você pensar o Nordeste, trazer o Nordeste pra uma discussão de problematização, de uma discussão até futurista, isso é algo extremamente inovador. A gente não tem muito isso no Brasil. E o mundo lá fora, conhecer a cultura nordestina, dentro de uma problemática de pensar o presente para o futuro, isso pra mim é fantástico. A gente teve há pouco tempo o Bacurau, que foi um choque de realidade, né? Dentro da ficção. Forçou um pouco todo mundo a olhar o Brasil com outros olhos. Não faz sentido a gente olhar as outras regiões como se não fizessem parte da nossa nação. Esse filme vai e mostra pra gente que outros países possuem cultura de olhar outros seres humanos como se não fossem seres humanos. Sim, sim. Traz pra gente também essa ótica de que nós no Brasil, às vezes, fazemos isso, né? Algumas regiões têm esse tipo de pensamento, né? Eu sou natural de São Luís, mas morei em Salvador, na Bahia, e morei também em João Pessoa, na Paraíba. E um parente meu foi me visitar lá em João Pessoa, que morava em Salvador. E aí a pessoa chegou pra mim e disse, nossa, mas eu achei que aqui era tudo assim, tipo sertão. Eu nunca imaginei que aqui fosse cidade grande. Eu digo, gente, uma capital, uma própria pessoa do Nordeste, olha pra uma outra capital do Nordeste e pensa que é um negócio assim, porque a ideia que ela tem do Nordeste mais pro sertão é uma coisa muito árida, muito, sabe, aqueles negócios rolando, bem o cenário de Bacurau, né? E as pessoas têm esse tipo de mentalidade com o Brasil como um todo, né? Algumas regiões que a gente não tá ali habituado a ver, a gente choca, né? Por entender que existe vida inteligente naquele lugar. Eu sou muito grato de poder fazer um programa, um vídeo pro YouTube desse, que mostra esse nível de preocupação e de visão que a gente tem, porque assim, é um país, um lugar só, né? E a gente tem que respeitar a vida das outras pessoas e o mundo é muito amplo, né? Por que a gente vai viver fechadinho numa bolha, né? E o que eu acho interessante também, Panda, pegando Bacurau como cenário pra isso, é que a gente tem regiões do Brasil que nos veem como os gringos do filme nos veem. Só que pros gringos, nós somos todos daquela forma, né? Isso. Então, por mais que existam regiões que achem que existe um outro estranho, quase um selvagem, fora do seu grande centro, quem tá fora do Brasil e não nos conhece, nos vê como esse outro selvagem, esse outro não tão civilizado assim. E aí a gente começa a entender que tanto a gente é preconceituoso com o próprio brasileiro, né? De outras regiões, como a gente também sofre esse preconceito. E só quem vai pra fora do Brasil, quem mora um tempo lá fora, é que sabe o quanto que isso pesa. É muito interessante isso. Bom, a Cris, ela vai conversar com a Bárbara Collen agora e com a Karine Telles, que são duas atrizes do filme Bacurau. E elas vão trazer pra gente verdades da produção, alguns acontecimentos e como que produzir aquele conteúdo pro Brasil mudou a vida delas. Então a gente tem esse papo agora da Cris. Muito obrigado, Flávia. Vamos curtir esse papo. Bacurau é um filme que ele mexeu com o coração de muita gente, né? Por falar algumas verdades, por fazer a gente se questionar sobre a forma que a gente enxerga o nosso próprio país. Foi meio que uma catarse coletiva, assim, que o filme acabou fazendo com o Brasil. E eu queria começar sabendo de vocês o que que Bacurau significa pra vocês. Não só em termos de carreira, mas a história mesmo do filme, assim. O que que o filme trouxe pra vocês? Eu tava até conversando isso ontem com a Débora, que fez assistência de direção no filme e a gente tava falando sobre o filme. E eu acho que realmente, pra mim, foi um filme em que o processo contou muito. Em toda a minha percepção, assim. Depois, quando eu assisti o filme, depois de acompanhar a carreira, eu não consigo me distanciar do que que foi viver aquele processo ali com todo mundo durante tanto tempo. Então, assim, pra mim, foi uma mudança pessoal muito forte, sabe? Foi o filme que eu acho que eu fiquei mais tempo. Fiquei três meses, né? Comecei lá em Recife e fiquei o tempo todo lá em Parelhas, em Barra. Então teve esse tempo de imersão que foi muito grande. Tinha um grupo imenso de atores e que a gente ficou muito amigo, né, Karine? Assim, foi um negócio muito maluco, assim. Difícil de entender muito bem o que que aconteceu ali, mas realmente foi um encontro. É, pra mim, eu acho que Bacurau, pra mim, tem uma combinação muito rica, muito maravilhosa de forma e conteúdo, né? Eu acho que o que tava no roteiro, desde a primeira vez que eu li, que era esse desejo da diversidade, um desejo da empatia, um desejo da coletividade, um desejo de pertencer a um lugar e saber, força do grupo, que eu acho que é a beleza da história do Bacurau, aconteceu muito no processo todo do filme. Eu tenho certeza que todo mundo que participou do filme, elenco e equipe, tem a mesma paixão pelo filme e se dedicou com a mesma alegria, a feitura dele. E eu acho que isso conta muito pro resultado do filme. Eu acho que você pode ser o melhor ator do mundo, mas se você tá num set abusivo, se você tem um diretor gritando, se você tem uma produção que não funciona, se você tem diárias extrapoladas, não tem como você fazer o seu trabalho direito e não vai ficar o melhor. Pode até ficar um filme muito bom, a gente sabe de um monte de história aí, de gente que foi abusada em set, né? Desde, sei lá, dos anos 50, 60, até ano passado. E o filme acaba ficando bom, de alguma forma, mas essa potência toda do Bacurau, eu acho que ela tá muito ligada a essa descoberta, que era uma desconfiança que eu tinha já há algum tempo, e que já tinha tido a sorte de experimentar em outras situações, mas essa desconfiança de que a forma de fazer afeta diretamente o resultado. Eu acho que o fato da gente ter um grupo tão diverso, em todos os sentidos, assim, tanto no elenco como na direção, fez muita diferença pro filme, pro resultado do filme. A gente tinha, sei lá, o Duque, a Sônia Braga, eu, o Babi, o Silveiro, o Tomás, o Tardelli, gente do mundo inteiro. Na equipe também, né? Tinha gente de fora do Brasil, tinha gente de vários estados, então tinha uma diversidade com um ideal comum, que era muito bonito, assim, faz parte do mundo utópico que eu imagino, sabe? Essa comunhão das diversidades. Tinha muita gente que não era, né, ator, atriz. Tinha muita gente local mesmo, na produção, né? Sim, várias pessoas da comunidade. Várias. E, assim, é, e o pessoal muito inserido também na história, né? Então, acho que isso diz muito da atmosfera. Eu acho que quando você tá com, né, atores coadjuvantes, o pessoal ali, tá todo mundo muito concentrado, muito entregue, entendendo muito do que é aquilo, é porque você tem uma atmosfera realmente instalada no set da história que você tá querendo criar, sabe? É uma coisa que contamina mesmo. Todo mundo, quando você vê, tá todo mundo junto naquilo, realmente contando uma coisa. Muito legal. Falando um pouquinho da Tereza, que é a personagem da Bárbara, ela é meio que uma bússola, né, no filme, assim. Ela vai guiando a gente pela cidade, vai guiando a gente pelas pessoas, vai levando a gente mesmo pela trajetória de Bacurau. Ela que traz o Lunga pro diálogo pela primeira vez, vai meio que guiando realmente a história e mostrando pra gente o que é importante ali. Como que foi o seu processo de construção pra essa personagem, assim? Teve alguma coisa que você colocou nela, de você mesmo, além do que foi entregue pra você? Ai, Cris, foi um processo muito complexo, assim, porque eu acho que complexo no sentido, não digo complicado, porque teve muitos momentos, né? Então, eu acho que, pra mim, teve toda a questão do roteiro em si, que já era um roteiro que dava muitas coisas. Desde a primeira vez que eu li o roteiro de Bacurau, já deu pra eu sentir muito da Tereza. Não é sempre que isso acontece, assim, de você, a partir da leitura do roteiro, já ter tantas percepções, assim. Foi um roteiro que eu li, que muitas coisas já me apareceram numa leitura, por exemplo. E aí, depois teve o processo de ir pra lá, pra barra e parelha, que é também uma outra coisa, porque aí você coloca corpo, coloca espaço, tem um sertão, que muda muito, muito. Muda tudo, assim. Muda o corpo, muda o calor que você sente, muda a sua respiração, muda a sua pele, sabe? Tipo assim. Então, eu acho que, nesse processo da Tereza também, eu acho que eu entendi muito da personagem ali, com as pessoas, conversando, entendendo o que era ser daquele lugar, o que era realmente sair dali, ter saído dali, né? E eu acho que também, pra mim, tinha uma coisa de... dessa sensação de realmente estar muito aberta. Porque Cléber e Juliano mudavam as cenas muito no decorrer do filme. Tem uma coisa que eles fazem que é muito barata, assim, que eu gosto muito, que é, tipo, no meio da cena, já ir colocando falas. Tá lá a câmera rodando, eles falam, ah, agora fala isso daqui, vamos tentar isso daqui. Ou num dia anterior, mudar a cena inteira. Então eu lembro que tinha muito uma surpresa minha de cada dia sair e falar, caramba, olha só, a Tereza falou isso, né? Ou ela fez isso, isso já não tava, assim, né? Diferente do que eu tinha pensado. Então tinha um processo constante de ir descobrindo o que que ela era no próprio fazer, sabe? Porque eu acho que às vezes a gente sai de uma vontade, de um lugar, de uma sensação do personagem, mas tem muita coisa que a gente descobre na própria cena, assim. Eu acho que com a Tereza isso foi bem determinante. Tanto que no final, mas ao mesmo tempo, como foi um processo muito longo, você tem um tempo de estar muito tempo com a personagem, né? Você pode estar ali respirando ela e fica muito próxima no final do processo. Então essa sensação também era bem boa. Tereza demorou a sair de você, então. Oh! Demorou, demorou muito. Foi um processo difícil até de sair, assim, de voltar. Caramba. Porque essa desconexão demorou um pouquinho. Carine, sua personagem. O que é falar da sua personagem? Ela tem uma das cenas que eu acho que pra nós, assim, brasileiros, é uma das mais importantes do filme inteiro. Mesmo que Bacurau seja, sei lá, um TCC de temas importantes, que você consegue fazer mil palestras sobre Bacurau só, eu acho que a sua cena pra mim, ela é a mais relevante hoje. Pro momento que a gente tá vivendo principalmente da luta antirracista em que a sua personagem, que é uma mulher branca da região sul do Brasil, ouve de um gringo que ela não é branca. Você fala como assim você é branca? Você tá de palhaçada com a minha cara. Então, é muito forte isso, né? Traz uma verdade que eu acho que muitos brasileiros precisam ouvir todos os dias sobre quem nós somos, da onde nós viemos e tudo mais. Queria saber de você como é que foi ser a responsável por revelar pros brasileiros que não somos brancos. Como foi pra você isso? É engraçado porque na minha vida inteira eu morei em três cidades turísticas. Eu nasci em Petrópolis, morei em Maceió e hoje em dia eu moro no Rio. Como eu falo em inglês, eu trabalhei muito como intérprete. Então, eu tô muito acostumada a lidar com gringos. Receber gringos, levar gringos, mostrar gringos, mostrar o Cristo Redentor, não sei o quê, então eu tenho muito em mim interiorizado essa visão estereotipada, preconceituosa do estrangeiro a respeito do Brasil. E o que eu mais ouvia dos gringos era você não parece brasileira e a minha maior alegria era dizer mas eu sou 100% brasileira inclusive eu não sou branca. Aí eles falavam como você não é branca? No filme eu tô de lente castanha, eu tenho olho verde, mas no filme eu tô com uma lente castanha. Ele falava como você não é branca? Você é branca, tem cabelo claro, olhos azuis. Eu falava eu não sou branca, meu avô é negro. A genética é uma loucura, você não sabe o que que vai sair. Mas eu sou assim porque a genética é bom, mas eu sou 100% brasileira, eu não sou descendente de nada. Até a quarta geração da minha família, pra cima de mim, todo mundo nasceu no Brasil. Aí eles ficavam olhando assim pra minha cara, eu sempre tive essa alegria de dar esse nó na cabeça de gringo. Então, eu entendi muito quem era essa mulher, eu conheço muito essa pessoa que se acha melhor do que os outros, assim, eu convivo com essas pessoas. A gente tá cheio de exemplos toda hora, né? Toda hora aparece uma notícia de um que fala que não vai usar máscara porque você não sabe com o que você está falando, de alguém que vem, né, pagar de importante, pagar de especial, assim, isso faz parte da nossa cultura. Então, desde o roteiro, a minha personagem, a personagem do Antônio, do Antônio Sabói, meu parceiro no filme, pra mim eram muito claras, assim, era uma crítica muito clara e uma crítica que eu considero extremamente importante. fiquei muito feliz de poder fazer essa personagem e conseguir ultrapassar a minha agonia de violência pra fazer, né? Porque eu nunca tinha feito nenhum trabalho, nenhum filme com nada, com violência e... Nossa, mas aí tu vai... Não sei se eu farei novamente. Mas é porque ali, a violência, ela tá inserida num contexto quase alegórico, né? Ela é uma metáfora de uma série de coisas que tá extremamente ligada a nossa ancestralidade e a nossa ancestralidade como país, assim, esse lugar de colônia que a gente ainda vive, esse lugar de subordinação, de admirar os poderosos e ricos como doutores e maltratar a cultura das localidades. Enfim, eu acho que por esse motivo, por falar dessa nossa ferida que ainda está em tratamento, né? Essa chaga nossa que ainda tá aberta, que a gente ainda tem que ralar muito pra curar, eu quis muito participar do filme, eu quis estar ali, eu quis contar essa história. E estar ali no meio daquele elenco e daquela equipe me deixava muito segura e muito confortável, me dava muito mais vontade, o que significa que eu não tenha ficado apavorada em vários momentos de filmagem, assim. Então, é uma personagem detestável, mas que me deu muita alegria de fazer, porque é um tipo de observação que me interessa e que eu fiquei feliz de poder contribuir com ela, assim. Muito legal. Você falou sobre a cultura do colonizado e eu tinha separado até aqui essa pergunta pra fazer pra vocês, porque o filme, ele girou um circuito legal de festivais, enfim, pra Cannes e tudo, e é quase como se você levasse um diário, né, pra fora, assim, pra galera que é meio que irresponsável por essa cultura que existe aqui no Brasil, que é essa cultura de realmente ser submisso a alguém sempre. Vocês chegaram aí pro festival, vocês duas? como que foi lá, assim, tipo, levar esse diário do Brasil pra Cannes? É muito impressionante, né, quando você chega num festival internacional, principalmente o Alcânes, assim, que é um festival tão emblemático, histórico, né, com essa relevância. E eu acho que a tendência inicial é, eu pelo menos, né, assim, quando eu cheguei, eu já tinha ido em Cannes, mas sempre é um lugar muito arrebatador, mas em algum sentido opressor também, porque é tudo demais, é muito dinheiro, muita gente muito famosa, né, então eu acho que essa coisa do, você diz, assim, dessa sensação de inferioridade, a gente já carrega como sul-americanos. É muito difícil o ambiente europeu, é branco, é eurocêntrico, é violento em certos sentidos, assim, então tem diversas camadas que estar ali para a gente é um desafio. Poxa, não tem milhões de dólares, de repente você tá lá em Cannes com o seu filme, só que aí teve essa questão do grupo, então a gente tava em Bacurau, foram muitos atores, então todos os colegas queridos, da equipe, os diretores, Emily, todo mundo muito junto, muito lindo. éramos 40 pessoas, não é? 40 pessoas. é, gente, era uma loucura, a gente, a gente tava, era um, era um grupo forte, a gente tava em casa. A gente tava em discursão, né, em Cannes? Era muito forte, a gente tava muito apoiada, a gente tava em grupo, assim, né, então assim, e sabendo que a gente tava com um filme incrível, porque quando terminou aquele filme, eu pensei, cara, isso daqui é um absurdo. E quando o Udo chorou e se emociona pela primeira vez numa premiere de um filme brasileiro, poxa, isso diz muito, sabe? Então acho que é, é isso, quando você confia muito e acredita muito do que você faz, no valor daquilo, daquela história brasileira que você tá levando, você sabe que é importante, você sabe que aquelas pessoas nunca viram ou nunca imaginaram o Brasil daquele jeito e se apaixonam e se arrebata, é bom demais, assim, pra autoestima é bem importante. Teve uma coisa que foi muito linda, que Cannes é cheia de protocolo, né? Tudo é protocolo. A quantidade de regra é uma loucura, assim, a coisa de sapato, né, a roupa, o horário, a entrada, a pessoa. A entrada, tem um mestre de cerimônias no tapete vermelho, um cara que fica dizendo, agora anda, agora para, agora vira para a direita, agora vira para a esquerda, sigam. É uma loucura, é um casamento, sei lá, uma ópera, é um show. Lugarzinhos, plaquinhas, né, pra sentar. Tudo, é um show. E como a gente estava nesse grupo muito grande, a Emily, nossa produtora, deusa maravilhosa, já conseguiu uma primeira quebra de protocolo linda, que foi todos nós passarmos o tapete vermelho, porque geralmente é o diretor, o produtor, e um ou dois protagonistas, e beijo. E a gente entrou todo mundo. Fizeram duas filas, foi uma galerona primeiro, depois uma galerona, a gente ocupou a escadaria inteira, daí já foi, já fui muito emocionante, entendeu? Vocês ficaram olhando, as pessoas vendo o Bacoral, vocês olhavam para as pessoas, assim, do tipo... Olha, eu não, porque era a primeira vez que eu estava vendo o filme. Ninguém tinha visto o filme. Acho que ninguém da equipe tinha visto o filme, era a primeira vez que a gente estava vendo, então a gente também levou o impacto, a gente também sofreu o impacto do filme. Porque uma coisa é você ler, você fazer, outra coisa é você ver o filme pronto. Sim. Nossa, mas que maneiro que vocês viram pela primeira vez lá num lugar que é extremamente emocionante, que mexe realmente, né, com o coração de todo mundo. Muito doido. Teve alguma coisa muito emocionante durante as gravações do filme? Do momento, assim, muito emocionante? Todo dia. Todo dia? Todo dia era muito emocionante. Não, assim, para mim, o último dia foi arrebatador, assim. Nunca não estava mais, antes já tinha ido. Não estava. Mas foi um dia que subiu todo mundo para um lugar, uma cena que até nem ficou, assim, no filme. Mas estava muita gente do elenco, assim, acho que estava umas 40 pessoas num lugar alto, assim, a equipe inteira reunida. Nossa, aquele dia foi bem. E a gente cantando a música do Bicho da Noite, né? Tão muitas horas da noite. E aí, esse dia, e era o último dia, final de processo, terminar aquela história, assim, eu lembro que quando deu o corte final, todo mundo chorava, a equipe inteira, os atores se abraçavam. Teve vários dias bonitos, assim, o dia dos cavalos, gente, esse dia foi lindo para os cavalos passando, assim, eram coisas muito, era um sete muito divertido, assim, também, porque aconteciam essas coisas, de repente, a cena era, abre a janela, tem milhões de cavalos passando, e é uma força, uma coisa que é, foi bem legal. Karine, além de morrer, que foi muito intenso para você, eu sei que foi intenso. Teve alguma outra coisa que você se lembra? Eu lembro, engraçado, eu lembro muito das filmagens, coisa que me emocionou muito foram os contatos com as pessoas, da equipe, e do elenco, as pessoas de barra. Lembro muito de longas conversas, pós-filmagem, assim, com Babi, com Sônia, com Tardelli, com todo mundo, Jamila, assim, tinha... É, porque tinha esse momento, né, Hotel Veneza, que era sair do set e a gente tomar uma cerveja no hotel e conversar, era muito gostoso. E uma coisa que parece bobagem, mas pra mim não é, é chegar no sertão e encontrar o sertão verde. Eu nunca tinha visto uma da Caruflorida na minha vida, e ver uma da Caruflorida, e ver aquele sertão verde, aquilo realmente, é uma imagem que eu não tiro da minha cabeça, assim, e foi uma surpresa pra produção, né, a produção não tava contando com isso, naquela época do ano era pra estar tudo seco, e aí teve uma chuva inesperada, né, um período de chuvas inesperada, e nasceu tudo, ficou tudo verde, e aí o filme foi fotografado num sertão fértil, florescendo. E a combinação dessa paisagem viva, ali, acesa, com o céu do Rio Grande do Norte, que é de uma beleza... A quantidade de foto de céu que tem no meu celular, acho que todo mundo deve ter. Era um dia mais lindo do que o outro, assim, era muito emocionante. As voltas do set eram muito emocionantes, assim, porque geralmente a gente voltava uns formas final da tarde, pôr do sol, e era uma hora de Toyota até chegar em Parelhas. Então, você ia numa estrada de terra de sertão verde, com o sol se pondo num céu absurdo. Então, era um tempo muito de decantar também tudo que tinha acontecido durante o set, durante todo aquele trabalho. Essa sensação era especial, assim, sabe, porque às vezes a gente sai de set, quando é a sua própria cidade, então, que você sai, de repente você chega em casa e você sempre tem um tempo pra poder chegar e desconectar. E lá, essa uma hora de viagem de Toyota também era um momento quase meditativo, assim, sabe, de realmente apaziguar. Eu tenho uma história muito, que agora que a Karine tá aqui, vou contar essa história, que é, foi um dia muito legal, por quê? A Kar fez a cena que ela atira nos personagens do Val e do Márcio, que eles estão no povoado, que eles saem de moto, e você fez o seu plano e depois tinha que fazer o plano dos meninos, contra o plano deles, só que a Karine já tinha ido embora. E aí, eu tava lá, tô, e aí, os meninos me perguntaram se eu podia fazer, dar a fala pros meninos, né, pra, como se eu fosse a Karine, dar a fala pra eles. Eu falei, ah, vamos lá, vai ser ótimo, fui lá na coisa e aí, fui na Logger pra pegar o material da Karine, pra ver o que a Karine tinha feito. Quando ela botou a Karine fazendo a cena, dois segundos com um revólver na mão, ela botou 20 emoções diferentes. Eu fiquei impressionada, eu falei com a Logger, pelo amor de Deus, de me dar esse material, que eu acho que eu preciso disso pra vida, assim, pra levar, pra eu poder estudar a sua ação. Karine atirando. Você nunca tinha me contado isso, não? Não sabia dessa história, Eu nunca te contei. E foi muito lindo, porque quando eu vi esse momento, e vi o que a Karine fez, é porque eu vi, pra mim, eu falo que foi aula de interpretação, puxando o saco aqui da amiga, mas realmente, porque num momento tão curto, eu acho, e com um personagem que poderia ser tão estereotipado, a Karine pôs tudo ali, sabe? Tinha raiva, tinha fragilidade, tinha medo, tinha angústia de estar matando, tinha arrependimento. Então, acho que nesse sentido foi muito bonito pra mim ver, Karine, o que você fez, assim, porque... É, foi um mosaico na minha frente, porque eu fiquei muito impressionada, muito feliz. Na verdade, até na hora da morte da própria personagem, existe um pânico ali por conta da discussão que tá rolando na mesa, e ela vai de uma soberba pra uma submissão e um medo e um pânico, aí quando percebe que tá chegando meio que a hora, realmente, assim, é uma curva de emoções que é bem intensa, ali, de acompanhar, porque começa muito assim e termina igual um cachorrinho acuado, realmente. Para, para, para com isso, eu tô com medo, eu tô com medo, e é muito latente ali o que vai acontecer, né? Essa curva veio... A gente conversou sobre isso, né? Eu, Kleber e Juliano e Antônio, porque é essa a postura dessas pessoas. Trata mal quem eles acham que é inferior e é submisso a quem eles consideram inferiores. então eles chegam na cidade tratando mal todo mundo, sendo escrotos, não sei o que, quando eu chego lá na Fazenda dos Gringos, pede licença, com licença, obrigada. Gente, isso é um clássico, é o comportamento dessa galera, assim, é o comportamento dessa galera. O que vocês acham que Bacurau deixa de legado para o Brasil? Para mim, é uma sugestão de uma utopia possível. Essa ideia, essa sugestão de que quando você se reconhece como povo, como quando você se reconhece como parte de uma comunidade diversa e entende o poder dessa comunidade, a riqueza dessa comunidade, conhece a sua história, sabe, de onde você vem, você não é colonizável, você não é domável, você é capaz de entender o seu lugar e saber se defender quando for preciso, mas também saber ser feliz e se cuidar e cuidar dos outros. Eu acho uma sugestão muito bonita do filme e acho que como obra artística e cinematográfica que é uma coisa que dura, que permanece, acho que é um filme que vai ficar aí para ser assistido e estudado por muitas gerações ainda, porque ele é um documento muito potente do nosso país, da nossa história. As pessoas falam muito que é um comentário sobre os tempos atuais, eu não acho que seja um comentário sobre os tempos atuais, eu acho que é um comentário sobre a nossa constituição como povo, sobre o que a gente nasceu sendo e continua sendo. A gente evoluiu, a gente melhorou, a gente cresceu, mas a gente continua sendo colônia, a gente continua tendo a nossa água tirada da gente, continua tendo o prefeito que quer se dar bem nas nossas custas, o prefeito como político, mas eu acho que é uma observação muito pertinente sobre a nossa, sobre quem a gente é e quem a gente pode ser. Muito bem. É, eu acho que eu tô bem com a Ká, eu acho que passa muito de questão de legado do filme o que mais me fica é uma coisa de autoestima mesmo, autoestima enquanto povo, enquanto identidade, eu acho que Bacurau tem uma questão identitária muito forte no sentido de um Brasil que a gente se orgulha dele, um Brasil que tá tantas vezes invisibilizado, tantas vezes visto como inferior e que é tão forte e tão bonito, né? E eu acho que essa coisa do orgulho de ser parte daquela comunidade e da força da resistência diz muito dessa questão da autoestima daquelas pessoas. E eu acho que autoestima, até num sentido mais amplo como obra cinematográfica, eu acho que Bacurau é um filme muito novo no cinema do Brasil, assim, sabe? Até em termos técnicos, assim, de efeitos especiais, de ser um filme de gênero, eu acho que ele traz uma proposta nova e que é muito interessante pensar, poxa, a gente também pode ir nessa linguagem e falar. Você colocar um western com elementos de sertão, trazer esses elementos de sertão do Nordeste, daquelas pessoas, do quilombola, dos negros, da diversidade e colocar isso tudo numa linguagem que é tão tipicamente norte-americana ou reconhecidamente gringa, né? Com isso fazer uma obra super interessante é um jeito de também botar relevo em tudo que a gente tem, assim, e mostrar isso de um outro lugar, sabe? Com o manejo desses elementos que é bem ousado e, assim, acho que interessante. Então, acho que, para mim, o que fica é muito um orgulho mesmo desse Brasil que a gente conseguiu trazer, assim, no filme. Desse Brasil muito civilizado, não no sentido civilizado, colonizado, mas de uma gentileza, de um amor, um sentimento de uma rede de solidariedade entre as pessoas. Agora, recentemente, eu vi, quando a OMS estava fazendo as listas dos países mais afetados por conta da pandemia, o Brasil ficou 48 horas, mais ou menos, fora da lista e fora do mapa, né? Do mapeamento da doença no mundo. E muita gente no Twitter ficou falando que a gente estava vivendo o Bacurau, naqueles dois dias, que a gente literalmente foi tirado do mapa e ninguém mais sabia como estava aqui no Brasil. É como se a gente tivesse sido abandonado. Eu acho que, assim como a série Black Mirror, né? Que mostra essa parte do perigo da tecnologia e tudo mais, virou um jargão comum das pessoas falarem nossa, isso é muito Black Mirror. Eu acho que, por muitos anos, aqui no Brasil, a gente vai ter a frase isso é muito Bacurau pra muita coisa. E eu acho que a identificação de isso é muito Bacurau é o ponto zero de mudança, sabe? A partir do momento que você sabe que isso é muito Bacurau, você sabe que tem que mudar. E aí a gente se transforma a partir daí. Então, eu acredito que seja uma filosofia nova que a gente recebeu pra ver o Brasil com os olhos. É muito gostoso. É que massa. Eu também acho isso. Eu acho que a gente, durante muito tempo, foi enganado, né? Foi cegado. A história que eu aprendi na escola não tá certa, né? Você olha hoje em dia, você fala, meu Deus, a quantidade de mentira que me ensinaram. A coisa da religião, a coisa dos heróis. É uma loucura como a gente foi enganado. A verdade é que o Brasil não se conhece, né? A gente não conhece Mas não se conhece porque a gente é colonizado. Faz parte da colonização apagar a cultura existente e impor a cultura do colonizador. Toda a nossa misoginia, o nosso machismo, o nosso racismo, ele é da nossa colonização. Ele é fruto dos europeus que colonizaram o Brasil. Ele não é da nossa origem. Os índios que moravam, que eram os donos do Brasil, não tem essa da cultura deles. Isso é uma coisa que a gente recebeu da coisa do catolicismo, da cultura europeia, do pudor, tudo isso. A gente foi agredido com isso. A nossa cultura foi apagada, jogada pra debaixo dos tapetes, assassinada e a gente recebeu goela abaixo uma cultura desses povos que colonizaram a gente. Esse fato de se reconhecer, de se entender a história. Meus filhos, por exemplo, já estão aprendendo isso. Eles já estão crescendo, ouvindo a história do Brasil de uma outra maneira. E isso me dá muita alegria, porque fala assim, caramba, eles são uma geração que já tem umas casinhas a menos pra andar, né? Já nascem entendendo que... Então já andaram algumas ali, né? Já deram... Já chegaram quando tinham as casinhas andadas. Mas isso precisa ser muito difundido. Aí quando chega um samba da Mangueira, quando chega o Bacurau, que horas ela volta, que foi um filme que eu fiz também, eu acho que já deu uma bela acordada numa galera em muitas coisas. A minha fé é o cinema, assim. É o que eu acredito que transforma mesmo as cabeças. E eu acho que o Bacurau realmente abriu os olhos de muita gente pra uma condição que sempre foi nossa e que a gente não reconhecia. Pra encerrarmos de forma datada, já que estamos na quarentena, o que vocês estão assistindo na quarentena que vocês recomendam pra galera? Pode ser filme, pode ser série, pode ser livro, não sei, o que vocês estão vendo, o que vocês estão consumindo, alguma coisa legal pra galera poder ver também? Eu vi uma série recentemente que eu tô vendo, inclusive, que eu achei até interessante, chama Little Fires Everywhere. Maravilhosa. Eu gostei dessa série, achei ela bem interessante, assim. Mas eu tô tentando ver mais filme, assim, agora. Tô tentando botar algumas coisas em dia. Tô vendo uns Kiarostam, Slerdeni, tô mais em semana. Porque eu acho que a série acaba que vai deixando a gente muito consumista, né? Vai ficando num movimento de pra quarentena que já tá um pouco ansioso. Dá mais ansiedade, com certeza. Karine, tá vendo o quê? Então, eu tô ficando muito com os meus filhos, então, quando eu tô direto com eles, não sobra muito tempo de assistir coisas de adulto. Daí, eu tô aproveitando pra mostrar pra eles coisas que foram muito importantes pra mim na minha infância, adolescência. Então, a gente tá vendo um monte de filme dos anos 80, assim. Tá muito divertido. Uma coisa que a gente fez que foi muito legal foi rever a saga Star Wars toda na ordem dos acontecimentos, não na ordem que eles foram feitos. Muito bom. Assisti o 1 primeiro, com o Rogue One no meio. Eu sou totalmente nerd, Star Wars pra mim, também é uma espécie de religião. Eu tenho o Yoda e o Darth Vader em cima da minha cama. Tá maravilhoso. Sério. Aí vimos Goonies, Tubarão, Flashdance, gente, Flashdance foi uma diversão. Flashdance eu vi outro dia. Flashdance com os meninos. Mas eu vi com os meninos, altas conversas, tive que explicar uma série de... Ah, eu vi que você tem um Darth Vader aí atrászinho, é uma almofadinha, não é? Atrás de você, Cris? Não, é uma luminária, mas eu tenho a pia. Arrasou. Religião real aqui. É, pra mim também. Tem um Darth Vader ali, eu tenho... Enfim, no sentido adulto, que eu consegui assistir algumas coisas, eu vi um filme que eu não vou lembrar o nome do diretor, mas eu gostei muito que se chama O Homem Invisível, o lançamento desse ano. Eu aluguei. Com ele, em alguma plataforma. Maravilhosa! Maravilhosa. Achei uma coisa que me agrada muito, que tem a ver com o estilo do Bacurau também, com o Corra, que é um filme que eu amo, que é usar o gênero como metáfora de alguma coisa, né? E ali é um filme sobre um relacionamento tóxico, abusivo. E eu fiquei tão apavorada uma hora que eu achei que eu fosse desligar, que eu não fosse aguentar ver o filme. Mas aí lá pelas tantas, tem uma hora que tem uma viradinha que você fala Ah, tá bom, vamos lá. Dá pra continuar. Amei. Vi uma série chamada Impossível? Inimaginável? Não, Inacreditável. Maravilhosa. Escrito e dirigido por mulheres. Inacreditável? É. Na Netflix. Netflix. É um gênero, assim, policial, mistério, mas escrito e dirigido por mulheres em investigação de uns crimes sexuais baseados numa história real. Olha que legal. Incrível. Bem pesada. Bem pesada. É bem pesada, mas tem uma coisa que eu achei... Não, então, isso é uma coisa que eu falo. Quando os meninos não estão aqui ou quando eu tenho energia pra ver alguma coisa depois que eles dormem, aí eu piso fundo. Quando eu tô com eles, eu fico vendo Madagascar, Percy Jackson, Flashdance. fico vendo essas coisas. Quando vi Stranger Things com eles, foi maravilhoso. Maravilhoso. Vimos as duas primeiras temporadas de dia e agarrados no sofá os três. Pra eles conseguirem lidar com os sustos, né? Porque tem uns sustinhos bem... Tem. É. Ah, eu acho que bom. Você tá tendo, tipo, grandes férias nos anos 80 e anos 90 com seus filhos. Maravilhoso. Como se não tivesse nada pra fazer, né? Como se não tivesse alta, né? Provavelmente tendo aula, né? Gente, aula, cozinha, tenta todos os dias fazer seis refeições balanceadas e saudáveis. Nossa. Sozinha. Nossa. Todos os dias. Tudo bem, eu sempre cozinhei. Compra, desinfetar tudo. Gente. Chega, quer comer saudável, tem que ir pro vegetais. E o que é vegetais? É um balde com coisas que você tem que limpar um por um. É um inferno. Uma loucura. Eu falei que eu virei a tia da cantina. Não, lava a louça, né, gente? É louça. Ah, eles é que lavam agora. Tem um mês que eu botei eles pra lavarem a louça. Interessante. Vai sair todo mundo evoluído dessa quarentena de alguma forma, gente. Na marra. Sairemos todos evoluídos. Gente, eu só quero sair. Eu li outro dia. Eu não sei nem como que eu vou sair. Eu só quero sair. Na verdade, eu não sei nem como eu vou sair mais, entendeu? Eu ainda tô nessa dúvida. Eu só tô querendo ter esperança de ter fim, assim. É isso. Não, tem. Eu tenho acompanhado amigos que estão em países que a quarentena acabou. É uma alegria. Acontece, né? Isso existe. Tem vida depois da quarentena. Tem. Cara, Portugal, Itália, Canadá. Vários amigos nesses países que estão máscara quando saem na rua. Mas tudo, as atividades todas... Ok. Aí a vacina que tá chegando. Ah, vacina, meu Deus. Tem três vacinas que estão na fase 3 de teste. Três vacinas que estão com resultados muito positivos. Não é possível que não role uma dessas três em breve. Em breve, assim. Início do ano que vem, né? Eu já agora tô achando mais três meses em casa. Ah, nada, nada, nada. Três meses. Isso, daqui a pouco já é Natal. A gente já passou de tudo. Literalmente, daqui a pouco é Natal. Foi um corte do carnaval pro Natal, né? Simples assim. Para, a gente tá em julho ainda. Calma. Mas passa voando. Tudo igual, cara. Tudo igual. Os meses não mudam, não. Não mudam. Gente, obrigada pela conversa. Obrigada pelo tempo de vocês. Pelas histórias. Por Bacurau. Serei eternamente grata. Eu sou muito do textão. Gosto de ficar vendo os filmes e as séries e tentando me melhorar como pessoa. E melhorar as pessoas que também acompanham a gente com reflexões e recomendações que realmente acrescentem, sabe? E eu acho que Bacurau vai ficar pra sempre ali na lista do... Todo mundo no Brasil tem que ver o tempo inteiro Bacurau até entender pra sempre. Obrigada de verdade. Imagina, foi uma delícia. Obrigada. Foi uma delícia. E Cris, obrigada mesmo. Obrigada, Babi. Obrigada. Pô, meu bem. Beijo, Cris. Um monte de beijo. Obrigada. Igual mesmo. Tchau, Cris. Tchau, gente. Se você curtiu o primeiro Coxinha XP em casa, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Obrigado a nossa platéria virtual. E a todos vocês que estão aqui nos comentários do nosso vídeo. E fica ligado na programação do Coxinha XP que tá tudo aqui na descrição desse vídeo. Beijos e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri